e então fala minha galerinha do quinto ano sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula de geografia e hoje nós vamos falar desse assunto aí que vocês estão vendo na tela do vídeo de vocês as cidades e as novas tecnologias eu peço que vocês peguem o módulo de vocês de geografia e abram na página 30 para vocês já irem me acompanhando tá bom vamos começar as cidades e as novas tecnologias o desenvolvimento científico e tecnológico tem transformado também as paisagens urbanas cada vez mais repletas de luzes de barulhos sinais automóveis veículos não motorizados como bicicletas patinetes e skates pessoas com celulares e outros aparelhos tecnológicos muitas máquinas e equipamentos nas grandes ou nas pequenas cidades utilizam tecnologias recentes com uma robótica e a inteligência artificial por exemplo para você sacar dinheiro é cada vez mais comum que as pessoas se dirigam a um caixa eletrônico e realizem o saque nas máquinas de autoatendimento não precisando mais de um atendente tá bom vamos continuar essas transformações substituem ou tornam menos necessárias algumas profissões em compensação criam novas funções e oportunidades de trabalho isso sempre foi assim por exemplo no início do século 20 era comum ver carvalos e carroças nas cidades e profissionais realizados a eles como os cocheiros que praticamente desapareceram com o passar dos anos então surgiram os automóveis motoristas de automóveis que no futuro ainda bem distante mas no futuro podem ser substituídos por automóveis autônomos entretanto ao mesmo tempo muitas outras profissões podem surgir e os avanços da ciência e da tecnologia não atingem todas as cidades nem todos os habitantes com a mesma velocidade principalmente no que diz respeito aos benefícios que esse progresso possa oferecer no brasil muitas cidades estão repletas de serviços sofisticados com uso de tecnologias mas ainda convivem com graves problemas relacionados a serviços públicos e básicos como coleta tratamento de esgoto abastecimento de água né coleta de lixo afastamento a asfaltamento de ruas e etc e vamos agora continuar a leitura passando para a página 31 mesmo assim as novas tecnologias como a biotecnologia a nanotecnologia a robótica e a inteligência artificial estão dia a dia mais mais presente nos aparelhos celulares e em outros equipamentos os quais também são cada vez mais comuns em todas as camadas da população tá bom então nós fizemos a leitura desse assunto agora eu vou deixar para vocês realizarem a leitura é ó da essa reportagem aqui inteligência artificial já cria roteiro compõe música e pinta quadro vocês vão ler essa essa página é essa reportagem e em seguida vocês vão realizar as atividades da página 31 e 32 tá bom não saiam daí que a nossa aula ainda não acabou a gente vai fazer a autocorreção da atividade que eu deixei na aula anterior tá bom vamos colocar deixa eu só ver qual é a página aqui a página 28 todo mundo agora vai para a página 28 na página 28 a primeira questão diz o seguinte primeiro marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas agroecologia utiliza ciência e tecnologia na produção agrícola e é compatível com a agricultura familiar verdadeiro bem os investimentos em inovações e tecnologias são importantes para melhorar a produção verdadeiro de maneira geral a agricultura familiar está relacionada à produção de alimentos a preservação ambiental e a valorização do trabalho no campo verdadeiro então na primeira questão todas as alternativas são verdadeiras tá bom vão corrigindo coloquem a c de autocorreção e vão corrigindo essa atividade questão de número 2 com relação ao texto que texto é um texto que está na página 27 eu pedi que vocês lêssem esse texto e agora vocês responderam e agora nós vamos corrigir com relação ao texto responda as questões o que significa agricultura familiar para o agricultor Gelson Zuin o agricultor Gelson Zuin relata que agricultura familiar significa tudo em sua vida ou seja a chance de ter uma casa a chance de ter uma casa a chance de ter um alimento na mesa a chance de ter uma profissão a chance de ter uma qualidade de vida e a chance de ver outras pessoas felizes com os resultados do trabalho dele tá bom vão corrigindo letra B tudo está no texto destaque o trecho do texto e que o agricultor define a importância da agricultura familiar na vida das pessoas do campo como ele aí quem destacou essa parte aqui do do trecho do texto acertou que foi eu nunca tive outra profissão sou do campo nasci aqui meus pais são agricultores meus avós são agricultores eu tenho muito orgulho de ser agricultor familiar então quem quem destacou essa parte aí acertou e a letra C para finalizar a página 28 qual é a participação da agricultura agricultura familiar no Brasil agricultura familiar representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil sendo responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira tá bom vamos corrigir também a página 29 descendo aqui na página 29 tem um texto que é para vocês lerem que está falando o seguinte sistema agrícola a aula tradicional dos apanhadores de flores sempre viva pode ganhar reconhecimento da FAO tá bom então vamos lá você já leram esse texto não vou realizar a leitura novamente que foi atividade para casa e aí tem as questões aqui ó letra A qual a importância das flores sempre vivas quem respondeu que as flores sempre vivas são utilizadas na confecção de artesanatos e tem importância histórica econômica e sociocultural pode colocar o sesinho de ser letra B qual é o resultado da aplicação do conhecimento secular dos apanhadores de flores sempre viva o resultado é um sistema agrícola com uma paisagem notável que tem resistido às mudanças climáticas e sociais refletido em importante material genético para o futuro da humanidade então gente nossa aula de geografia está chegando ao fim repetindo eu deixei duas páginas no módulo para vocês fazerem páginas 31 antes vocês vão ler a reportagem né e depois vão fazer a página 31 e a página 32 um beijo na coração de todos uma ótima terça-feira tchau quinto ano